Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos, tua vida pode cambiar. Feliz Páscoa a todos. Hoje é o Viernes Santo. Quando Cristo entregou sua vida por nós na cruz e disse, dizendo, consumado és. Domingo dia 31, passado manhã, será o domingo de Páscoa. Juntos celebraremos a Páscoa com a Santa Cena de Resurrecção, porque Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Jesus é o motivo da Páscoa. Evangelho de Juan, capítulo 11, versículo 25-26. Jesus lhes disse, Eu sou a ressurrecção e a vida. O que crê em mim, ao que morra, viverá. E o que vive creando em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso? Ao celebrar a Resurrecção de Jesus, a Páscoa celebra também a derrota da morte e a esperança da salvação. Os pecados da humanidade foram pagados com a morte de Jesus, e a sua Resurrecção representa a antecipação que os creadores podem ter em sua própria Resurrecção. Meu pensamento do dia é, na cruz, Jesus lhes ofereceu o regalo da vida eterna. Se você ainda não aceitou este regalo, e não lhes dê a Jesus como seu Salvador, eu te animo a que o faça hoje. Presenta agora as peticões da Resurrecção. Deus Todo-Poderoso, Padre, em nome de Jesus, hoje nos rendimos ante os pés. Nos rendimos aos pés da cruz, para que nossos pecados sejam lavados, purificados. na sangue de Cristo serão redimidos e ressuscitados. Porque num dia como hoje, um viernes, às três da tarde, Jesus disse a sua última palavra na cruz, que foi, consumado és. Hoje tomamos possesão desta palavra, deste acto de fé, e declaramos que consumado és. Todo o dolor, todo o sofrimento, todo o vacio, todo o pecado, toda a morte, todo o inferno, seja consumado. E declaramos que Jesus venciou, e nós também já vencimos. Aleluia! Resuscita agora os sonhos. Oh Cristo Jesus, da vitória, da glória, resuscita as famílias, dos hogares, a unidade, o convívio familiar. Resuscita a honestidade, a verdade, quita, destrua a mentira, o ódio, a envidia. Resuscita os sonhos, resuscita o alimento, as ganas de lutar, as forças para viver. Resuscita a paz, o ánimo, o amor entre os homens. Resuscita o respeito, os bons deseos, quita esta maldade, esta codicia de os homens. Resuscita o amor e respeito aos filhos, aos filhos, aos filhos, aos filhos, as mulheres, Senhor. Ressuscita os jovens que estão presos nas bandilhas, rompe as cadenas, declaramos a liberdade. Ressuscita a nossa vida. Pida, Deus, ressuscita-me. Diga, ressuscita-me, ó Deus. Ressuscita a igreja, a obra do Evangelho. Em nome de Cristo, pedimos amém. Bendice a cena de ressurreição este domingo. É monar, tenga fé, Deus é bueno em todo o tempo. Mira, domingo a hora, a las 9 horas da manhã, horário local aqui de California, estaremos na Igreja de Ministérios de adoração, celebrando o domingo de Páscoa com a santa cena da ressurreição. Le invito a você a participar, mesmo que seja de lejos, prepare seu pão, seu rú de uva, vamos juntos. E no momento da cena transmitida aqui por o canal, estarei predicando Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Feliz Páscoa, está consumado todo o mal, a vitória hoje é tua e é minha. e é minha.